Estou indo embora para os Estados Unidos Rodrigão, quantos dólares eu vou precisar para começar a minha vida do zero nos Estados Unidos? Nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa Então... E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo mais ao vlog do Rodrigão Nossa, você está abertando demais É novo, me deixa a chance de se inscrever aqui nesse canal que é de graça Um like também que não vai cair o teu dedo E um comentário que eu adoro ler todos os comentários Meu novo canal, não esquece do meu novo canal Que está aqui embaixo na descrição também Vou falar para vocês de tudo De aluguel, quanto você vai precisar Para abrir uma conta de telefone, dinheiro de transporte Minha amiga também tem uma loja de telefone aqui Que fala português para você abrir uma linha de telefone Porque assim que você chegar, a primeira coisa que você tem que ter É o número de telefone para você conseguir trabalho Ligar para as pessoas, etc E o melhor de tudo, o telefone lá é 10 dólares E vocês vão ver que isso realmente é uma verdade Essa cidade também é bem bacana, pessoal Porque aqui você consegue emprego mais fácil Aqui porque tem muito brasileiro Aqui você consegue contato mais fácil de trabalho Entendeu? Não é fácil, facinho, facinho não Mas você consegue Gente, uma observação também O legal aqui de Massachusetts Que não é tão burocrático para você alugar um apartamento Na parte de dar dinheiro Em Orlando, às vezes, os caras exigem primeiro, o último Mais um depósito, mais um depósito de segurança Para você alugar uma casa lá Aqui não, aqui como é mais imigrante Eles já estão acostumados com isso, né? Muitas vezes as pessoas não têm social, né? Não têm o CPF americano Eles acabam facilitando essa parte Então, geralmente, eles pedem o primeiro e o último Agora, se você vai morar em um lugar mais top, né? Aí eles vão pedir o primeiro, o último E mais um depósito de segurança Você vai ter que ter três aluguéis Eu sempre falo para as pessoas Não venham somente com o primeiro aluguel, cara Porque aqui eles vão pedir o primeiro aluguel O último e mais um depósito Ou, às vezes, o primeiro e o último só Se o seu aluguel é mil dólares Então você vai ter que dar dois mil para entrar O primeiro e o último Aí quando você for sair, você não paga Às vezes, eles pedem o primeiro, o último e mais um Então você vai ter que ter mil do primeiro Mil do último e mais mil de depósito de segurança Se você quebrar alguma coisa na casa Não quebrou? Eles devolvem para você no final do seu contrato Na hora que você sair O bacana daqui é que não tem muito essa de contrato As casas melhores, beleza Mas as casas mais simples não tem muito essa de contrato não É boca a boca mesmo, tá ligado? Então, pessoal, vamos continuar andando aqui Quero mostrar para vocês um pouquinho das casas aqui Naquele estilo Boston mesmo Um apartamento, uma casa grandona repartida em várias casas por dentro Aqueles apartamentos antigos Você consegue por 1.500 dois quartos Às vezes mais barato Dependendo da localização E dependendo de quem você conhece É boca a boca ou não Com imobiliário é mais caro Porque eles têm que tirar o deles, né? Mas aqui você consegue alugar por 1.500 Então, eu recomendo, claro, né? Para começar, eu recomendo você vir já com 1.500 Mais 1.500, mais 1.500 Só de aluguel Só para você morar Quarto você acha na faixa de 500 a 650 dólares o quarto Para casal, geralmente 750 Um quarto para casal Aí você junta 750, 750 Mais 750 Você que é solteiro Ou se você É só você e a sua esposa E quer ficar num quarto Que é o que eu recomendo nos dias de hoje Infelizmente Não é legal você compartilhar a casa Mas é tipo um apartamento, tá ligado? É tipo um hotel Tem a porta do seu quarto Ninguém entra, tá ligado? Então Eu acho que eu super recomendo você Morar em quarto Nesse momento que a gente está vivendo Depois você já aluga a sua casinha Já, já era Já estabiliza rapidinho aqui em Massachusetts Então, entenderam isso daí de aluguel, né? Três aluguéis, tá? Valor de três aluguéis de uma vez junto Para começar Aquilo ali, ó É um apartamento, ó Um casarão Tá vendo? Aquilo é um apartamento Isso aqui é um apartamento, ó Parece uma casa, né? Mas é um apartamento Não é aquelas coisas, tá, pessoal? Uma porta de entrada Quando você entra na porta Você vai ver várias portas De vários apartamentos aqui De dois quartos Ou de um quarto Ou estúdio Então é nesse naipe, ó Nesse naipe aqui, tá vendo? Tudo repartido, ó É lógico que tem casa também Mas casa você acha Na faixa de dois e meio Dois e oitocentos Porque dois e quinhentos Você pega uma mansão Tipo uma mansão Breckman Da molecada lá em Orlando Então, cara Sem comparação, cara Mil e quinhentos Você pega uma casa com piscina em Orlando Casa Não um apartamento assim, tá ligado? Você ganha mais Mas você vive menos É disso que eu estou falando para vocês Você vai colocar na ponta do lápis E sai elas por elas, tá ligado? Essa é a minha opinião Pelo amor de Deus Só que aqui você faz dinheiro Muito mais rápido que lá, né? Lá você vive muito mais É uma confusão que a gente faz, cara Que a gente tem que Realmente pensar direitinho Para não fazer besteira Mas eu ainda recomendo A minha master2centes para você Apesar de ser mais burocrático Em algumas coisas Eu ainda prefiro Aqui para você começar Sua vida do zero, tá? O legal também daqui, pessoal Orlando O transporte público É péssimo Funciona horrivelmente, tá? E não é que eles atrasam Que tem pouco ônibus Para todo mundo Não é isso, tá? Pelo amor de Deus O que acontece de Orlando É que todo mundo tem carro Porque é muito longe, cara Tem vários lugares Que o ônibus não vai, mano Não vai mesmo É só central mesmo E pronto, acabou E o legal de Framingham Isso aqui é uma estação de trem Que leva até Boston E de Boston Você pode pegar os outros ônibus Por isso eu gosto de Framingham Você não vai passar perrengue Nessa parte de transporte público Porém Não tem tanto trem Que nem tem em Everett Nas cidades mais próximas de Boston Não tem nem como comparar Mas pelo menos tem um trem Que te leva até Boston O tempo todo, tá ligado? O ônibus que leva até Nova York Então Não tem esse problema, tá? E o bacana, pessoal Que muita gente Que desce em Nova York Pega o ônibus E vem até Framingham Pega o ônibus na rodoviária E vem até Framingham De busão, mano Para não precisar pegar avião Até Boston E de Boston Vim para cá Porque daqui até o centro de Boston É mais ou menos Uns 33 minutos Sem tráfego Com tráfego É mais tempo Mas Rodrigão É muito longe do centro No centro você vai só para passear Então acho que é super besteira Além de ser caro Morar lá É super Não tem nada a ver morar lá Cara, tem trânsito Meu, é horrível, cara Vou ser bem sincero para você Que você tem essa mordomia De morar um pouco mais distante Mais rocinha Mas tem esse privilégio Tá ligado? De ter um trem do seu lado Tem coisas brasileiras Se sente no Brasil Então com transporte Eu não vou nem colocar na conta Porque, cara É uma coisa que você Que vai ter que decidir Quando você vier para cá Mais um ônibus para você Para Boston aqui É 11 dólares Tem de 6 dólares E ser estudante Pagar menos O principal dinheiro Que você precisa ter, pessoal É o dinheiro Da conta de telefone Isso é a primeira coisa Que você tem que fazer Então chegou nos Estados Unidos Já vai direto Abrir uma conta de telefone Um pouquinho para frente Ele é a loja da minha amiga A gente boa para caramba A gente já vai lá E eu vou mostrar para vocês Que você chega aqui Você consegue um telefone Por 10 dólares E já habilita a sua linha Na mesma hora, tá bom? Se você tem dificuldade com inglês Eles falam português lá É muito legal, cara Eu já adoro aquela lojinha Então o gasto de telefone Eu vou deixar Para quando a gente chegar Perto lá da loja dela Vamos falar um pouquinho Sobre carro Que é uma coisa essencial Que você vai ter que ter aqui Você tem a opção De comprar um carro À vista Que é o que eu recomendo Para você Você compra um carrinho De 2 mil dólares Para começar Nada de muito luxo Você pode comprar Através do Facebook Você pode comprar Através de vários sites Sai muito mais barato Você comprar direto Do vendedor Você pode ir lá No Help Hands of America Também Que às vezes compensa Você ir lá direto Mas você não tem tempo Então compra um carrinho À vista Ou junta 2 mil e 500 dólares O mínimo que você vai precisar Para dar de entrada Porque se você não tiver Esse dinheiro para dar de entrada Você vai conseguir comprar o carro Sem entrada Porém eles vão parcelar Essa entrada para você No cheque Aí você vai pagar A parcela de entrada Mais a parcela Do carro que vai chegar Tenha em mãos Para você comprar o seu carrinho 2 mil e 500 dólares Mínimo O telefone é a coisa mais barata Porém a mais essencial Os carros tudo tocando Sertanejo Mano É incrível Aí ó Funk Sertanejo Mas gostosinha a cidade Dela ali na frente Bem ali E eu vou colocar na descrição Do vídeo para vocês O endereço Então primeiro Liga na descrição O endereço da loja dela Ó rapaziada Onde você passa Tá vendo a bandeirinha do Brasil Onde você passa Estamos chegando na loja Já ali na frente E vamos conhecer Essa lojinha aí Agora é assim né Agora é assim Que comprimento Gente Aqui é a Rose A gente está na lojinha dela Que eu sempre recomendo Para vocês Olha a situação né De máscara Né A gente não fica feliz Desse jeito né Rose Não mas tem que usar Fazer o que né Mas o Rose É o seguinte Eu quero mostrar para a galera A gente fez um vídeo Já faz o que Uns 5 meses né Antes daquela porcaria né Se eu chegar né E olha só Eu quero mostrar O celular Os juros Barataço mesmo Qual que é o mais barato Que você tem aí E a linha Mais barata que você tem Então O pessoal que está vindo né O Rodrigão Quer economizar Porque agora Está difícil o dinheiro né Nosso Deus do céu Nem fala Então o que é que acontece Rodrigão Olha esse telefone aqui Ok O telefone da LG Aham O preço normal dele Rodrigão É 160 dólares 160 dólares Ok Ok Para você Que está chegando Ou que comprar uma linha Às vezes a pessoa Poxa Rose O Rodrigo Nós estamos precisando de uma linha Quem tu precisa de uma linha Não Chegou do Brasil Para cá Ele quer fazer uma linha Primeira coisa tem que fazer Com certeza né Para ter um número Então para ter um número Então esse telefone aqui Rodrigão Só 10 dólares 10 dólares Abre para mim Vê Rose Tem como abrir Opa Abro Enquanto você vai abrindo aí Tem iPhone também Aqui né Rose Tem Tem iPhone iPhone usadinho Tem gente que fala É frescurento Sabia Rose Tem gente que fala assim Ah não Não vou pegar coisa usada Sério? Eu falo na lata mesmo Nossa olha o usado Olha aqui o usado deles pessoal Ó Nossa você tem até medo de pegar Tudo na película Olha aqui Olha assim Esse aqui qual que é Esse daí é o iPhone 11 11 Quanto está sendo esse Está 649 Olha 649 Na caixinha rapaziada Está louco de bom Pelo amor de Deus Para quem mais quis né Rose Olha só gente O nosso usado É top Tá É o usado mais novo É o usado mais novo Dos Estados Unidos É o nosso É o nosso Olha que lindo Olha só O legal Rose Se a pessoa não fala inglês Aqui não tem esse problema né Chegou do Brasil para cá Ou se está aqui por aqui Que abriu uma conta né Rose Com certeza Então vai mostrar aqui Olha lá o telefone O pessoal que está chegando Tá gente Olha isso É smart tudo né Smartphone né Smartphone Está 10 dólares E quanto que sai a mensalidade Da linha né Porque o telefone É 10 dólares E pronto acabou É seu Então a linha Rodrigo Só 50 dólares Para você ter uma linha Com internet 4G ilimitada Gente Você precisa de uma internet Ilimitada né Rodrigão Para você assistir um filme Para você ligar para o Brasil Para usar o WhatsApp Sim Só 50 dólares Lembrando que aqui Não tem essa de DVD Você pode ligar à vontade Você pode ligar à vontade Usar a internet à vontade Isso com certeza É isso mesmo Muito legal Então gente Você que está chegando Tá Do Brasil Precisando de uma linha Quem está aqui Quiser trocar linha Também tem esse negócio De switch aí Não tem? Ah tá O pessoal que está pagando caro Você que está pagando caro Na sua linha de celular Com outras empresas Vem aqui para de massa Porque você vai economizar Muito dinheiro Rodrigo Muito dinheiro mesmo Com certeza Entendi E tem outros aparelhos Aqui também É tudo zero Isso aqui Rose É tudo zero Isso daqui é zero É novo né A gente vende aparelhos novos E semi novos E como eu falo O nosso usado É o mais novo Daqui dos Estados Unidos Entendi É verdade É verdade A Rose é chata Para comprar as coisas Tem que ser assim mesmo Pois é Entendi Aqui a gente tem um iPhone É o SE 64 GB Isso O iPhone 7 está barato Olha O iPhone 7 está baratinho 349 32 GB Não Está mais maravilhoso Que isso viu Está né Está 199 dólares Para você pegar uma linha Você que quer Por exemplo Um iPhone Quer pegar uma linha nova Põe aqui conosco 199 Um iPhone 7 Zero bala Nossa E é seu rapaziada Você não paga a mensalidade Do telefone Você paga só o que você usa De internet né Mensalidade por mês né É por mês A mensalidade é 50 dólares Por mês limitado Internet limitado Tudo limitado E o iPhone 7 Somente 199 dólares Bacana rapaziada Olha só Tem acessório aqui também Tem outros telefones Você gosta da Samsung Também Da LG Está vendo pessoal Aqui a galerinha Trabalhando ali Então Pode vir sossegado Mano Ela é muito de boa né A gente fina pra caramba Por isso que eu gosto Olha só pessoal E não é merchan não pessoal Eu divulgo Porque eu gosto mesmo Da pessoa E eu sei da honestidade Dessas lojinhas Está ligado Não vai ser nada de luxo né Que nem você quer Às vezes você quer uma coisa de luxo Mas aquilo ali vai servir muito bem pra você Estamos aqui bem na No centro ali A prefeitura Do bagulho Olha lá Isso aqui é Framer Rapaziada Onde tem mais brasileiros Onde os comércios São 70% do Brasil Do que americano Então é mais brasileiro aqui Do que americano E mais latino também Aí rapaziada Nós estamos Bem na área movimentada De Framer Olha aqui ó Aqui você não precisa de inglês também Olha que bonitinho Bem pacato né Ali tem a prefeitura Ali na frente Cara é um lugar muito gostoso aqui viu Muito gostoso mesmo Deixa eu pegar uma área aqui Pra trocar ideia com vocês A sua primeira compra Tem que ser selo Július tá Vamos dizer que você precisa Comprar um travesseiro Vamos dizer que você precisa Comprar algumas coisas assim Que meu Não teve como trazer na mala Algumas roupas Uma televisão Vamos colocar um valor de Vai Pra não passar dificuldade 700 dólares Pra você forrar sua geladeira Pra você comprar um travesseiro Pra você comprar uma coisinha ali Comprar uma coisinha ali Por mais dicas que a gente dá pra vocês De lugares baratos Você sempre tem um gasto maior Então eu prefiro falar pra vocês 700 dólares Que é um valor que eu falo sem medo É lógico Se você fechar a mão Se você for mais selo Július Você consegue diminuir Uns 200 dólares disso daí Se for um casalzinho aí Uns 700 dólares vai dar Agora se tiver criança Se tiver mais gente na família É mais um dinheirinho aí Então reserva uns milzinhos aí Só disso Quando você muda Você vai precisar abrir conta Talvez de água Vai depender do seu aluguel E de luz Põe mais uns 300 dólares aí Nisso daí Tá? Pra ativar Eu acho que a internet Vai resolver muito dos seus casos Então se você não tiver dinheiro Pra comprar uma televisão E nem colocar cable na sua casa Espera um pouquinho mais Eu faço os essenciais primeiro Gente Eu tô falando isso O mínimo O mínimo Do mínimo Tá ligado? Vamos dar mais um rolê Nessa cidade aqui de carro E mostrar alguma coisinha Pra vocês Lembrando que eu não faço Nenhum tipo de assessoria Não busco você no aeroporto Eu não vendo curso Pra vir pros Estados Unidos Eu não faço Nenhum tipo de assessoria Nunca fiz E nunca vou fazer Tudo que eu mostro Pra vocês Eu mostro com carinho Com prazer Se alguém vir falar pra você Não O valor dele Que ele falou é um absurdo Eu cheguei aqui com 500 600 Mano é mentira Dos caras Vai passar dificuldade Não caia nessa Eu cheguei com 1500 dólares Mas olha quantos anos Que eu cheguei Era tudo mais barato O aluguel era bem mais barato Tinha muito mais emprego Tinha muito menos concorrência Então cara Eu acho que a ilusão Você se basear Num vídeo que eu fiz Há 4 anos atrás De 1500 dólares Nos dias de hoje As coisas mudam Cara É por isso que eu tô Todo ano aqui Atualizando vocês Gente Não é assim Pelo amor de Deus Vai passar dificuldade E muita gente acaba Voltando pro Brasil frustrada Porque não seguiu as minhas dicas Veio com 100 dólares Não conseguiu Não comprar nem a compra Dependeu de ajuda dos outros Aí os outros ajudam Aí depois de um tempo Fala que não ajudou nada E fica aquela zona Então não dependa de ninguém Cara Venha com tua reserva Coloca um valor a mais Do que o Rodrigão tá falando Sempre é bom cara Sabe Acho que hoje em dia Tá difícil as coisas cara Mas não é impossível Eu Se eu falar pra você Que não vale a pena Você vir pros Estados Unidos É mentira Nos Estados Unidos Você vai valer a pena cara Então é Infelizmente Eu queria que o meu Brasil Fosse uma potência mundial Que nesse país é Infelizmente O meu país não é Então a gente tem que se contentar Com isso daí Beleza? Vamos dar uma rola nessa cidade Tem as casinhas separadas Mas isso aqui Isso aqui é uma casa Com um monte de gente Entendeu? Com vários apartamentos dentro Isso aqui é o modelo Do apartamento Do bloco Entendeu? Mas é gostosinha Essa cidade aqui Ninguém rouba ninguém Ninguém mexe com ninguém É lógico pessoal Que roubo Tem sempre uns ladrãozinhos Em meia boca Né? Olha lá Isso aqui é casa também É casa do apartamento Tem uma galera Faz churrasco aí No deck Direto vejo brasileirada Com som alto aí Fazendo as paradas Mas é isso Cidadezinha pacata Tá vendo pessoal Aqui é o cemitério Muita gente gosta Dessa cidade aqui Inclusive eu Que eu recomendo pra caramba Stop é stop Olha lá Tiozinho tá limpando As paradas E é isso mano Tem o porão Que a gente fala o porão Muita gente faz tipo Um apartamento no porão E aluga Um pouco mais barato Por ser no terra Embaixo da terra mesmo Acho que Massachusetts Dá um pau em Orlando De escola pra criança Mano as escolas daqui É um estouro mano Tem as melhores faculdades aqui né Tem a Harvard Tem a MIT Cara Massachusetts é muito bom Na parte escolar Ah isso aqui Não é casa do apartamento não Isso aqui é casinha mesmo Esse estilo aí ó Tá vendo ó Essas são casas mesmo Aqui que já é apartamento Duas portas Tá vendo ó Já é apartamento Mano o que me deixa doido É que o povo vem do Brasil Os caras moram Nossa Num lugar maior esquisito Cara Mó perigoso Aí olha os meus vídeos aqui Fala assim Rodrigão Não gostei desse pedaço não Achei meio feio Mano Olha de onde você tá saindo cara Pô velho Fala que aqui É uma escola boa Pra suas crianças Que aí não é muito bonito Que o povo é feio Mano Olha pro nosso país cara Não vem comitidez Que não tem lugar pra ser Nesse canal aqui não Entendeu Você não tem onde Quer ir morto Quer começar do zero E tá escolhendo lugar ainda Não que o Framer Não é aquelas coisas Não é bonito Ah velho Vai com essa sapa É que todo mundo Quer morar em mansão Todo mundo quer chegar A morar bem Quer morar numa casa sozinho Mas a realidade Mas a realidade não é essa É a realidade que você Não tem condições no momento Venha com consciência Pessoal Isso foi o mínimo Que eu mostrei pra vocês O mínimo do mínimo Do mínimo Na minha opinião Gostou do vídeo Gostou das informações Eu sigo aqui fazendo vídeos Pra você em Massachusetts Dá um like nesse vídeo Aqui pra ajudar a nós Segue no Instagram Eu tô mostrando tudo pra vocês Antes de acontecer aqui Meu novo canal Tá bombando Primeiro link da descrição Também Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Eu amo vocês Fui